Olá, tudo bem? Nesse vídeo vou fazer o primeiro unboxing do canal. Eu fiquei muito tentada a abrir essa caixa que mal consigo levantar, mas me segurei aqui para mostrar para vocês. Vamos lá? E quem já assistiu o meu vídeo sobre o desafio para ler 12 livros clássicos da literatura brasileira vai saber que tem vários livros nacionais aqui e alguns infantis também. Vamos ver aqui qual é o primeiro. E o primeiro livro é o romance A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, da editora Nova Fronteira. É um livro bem grossinho, quem já assistiu o vídeo do desafio literário sabe que vai ser lido em julho, se eu não me engano. Achei a edição bem bonita. Se alguém já leu, coloca aqui nos comentários o que achou do livro. O próximo é Literatura Contemporânea Nacional, Entre Rinhos de Cachorros e Porcos Abatidos, da autora Ana Paula Maia. Olha só o livro. Eu vi essa indicação de livro em algum canal do BookTube, agora não vou lembrar qual foi, mas eu gostei muito da temática, de falar sobre profissões que a gente comumente não enxerga, profissões negligenciadas, por assim dizer. E esse próximo livro eu vi no canal Elefante Literário, que daqui de Natal também, se chama Amora. Olha só. Da não editora, da Natália Borges Polesso. Gente, esse próximo aqui eu estou completamente apaixonada. Olha só. Todos os romances e contos consagrados de Machado de Assis. Olha que coisa mais linda esse box. Bem pesado também, viu? Ele tem Exaú e Jacó, Memorial de Aires, Contos Consagrados, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Melhor Livro Nacional da Vida pra mim, Kim Casborba, Dom Casmurro, que também é um livro muito querido por mim, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Super caprichado, da editora Nova Fronteira. O próximo é um outro clássico nacional, do autor José Cândido de Carvalho, O Coronel e o Lobisomem, da editora Companhia das Letras. É um livro do qual eu sei muito pouco, nunca li. Também está no desafio dos 12 clássicos da literatura nacional para ler em 2018. Bom, eu espero ter uma avaliação positiva. Meus colegas que leram disseram que gostaram muito. Então, vamos ler em 2018. E o próximo livro aqui da caixinha, também é a literatura brasileira contemporânea, da autora Maria Valéria Rezende, da editora Alfa Guara, 40 dias. Eu também vi em outro canal do Booktuber, se eu não me engano foi o Prosas e Afins, e ele fala sobre uma mulher que passa 40 dias na rua, sobre pobreza, desigualdade social. Ela passou como um livro bem interessante. Os próximos dois livros também são literatura nacional, com uma edição bem caprichada, com textos informativos, da Fátima Mesquita. Eu vi no canal da Isa, do Leantes de Morrer, e talvez faça com que eu perca meu trauma de iracema, da época do colégio. Olha só, essa edição de iracema, como é bonita. Eu sei que tem vários textos e notas de rodapé, explicando os termos indianistas do José de Alencar. E a outra edição, da Panda Books, é de U Cortiço. E a Luísa Azevedo, olha só. A minha edição que eu tinha era bem velhinha, de U Cortiço, então eu comprei essa edição nova, e eu pretendo reler esse livro também, o Desafio dos Clássicos Nacionais, 2018. Outros dois clássicos que veio aqui também, foi o livro Lucila, de José de Alencar. Temos dois livros nessa caixa, então, de José de Alencar. Esse aqui é da Martine Clarré, bem pequenininho, livro de bolso. E o outro clássico é A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, da editora Comédia. Também na lista dos clássicos para 2018. Um livro de literatura contemporânea, eu acho que é o último, que vem aqui na caixa, é K, O Relato de uma Busca, de B. Kuczynski, eu acho que é assim. Ele fala sobre uma mulher desaparecida na época da ditadura militar. E a edição é da Companhia das Letras. Também vi um canal do YouTube, fiquei super interessada. Esse, se eu não me engano, eu vi no canal da Camila Navarro. Vou colocar o link dela aqui embaixo também. E para finalizar esse unboxing super recheado, tem quatro livros infantis, cinco livros infantis. O primeiro, super premiado, é o livro Ernesto, da Companhia das Letras. Ele fala sobre respeito à diversidade, sobre bullying, sobre intolerância. Eu já conheço esses autores, a Blandina Franco e o José Carlos Lolo. Eu tenho vários livros infantis deles que eu gosto muito. E eu estou super empolgada para conhecer a história do Ernesto. O próximo é também de um autor que eu amo, que é o Ilan Bremam. Pai, quem inventou? É o nome do livro. Da Companhia das Letrinhas. Ele é capa dura e ele fala sobre as inúmeras perguntas que as crianças fazem, quando estão na época de descobertas. E a curiosidade incrível que elas têm. Esse próximo, eu estou super empolgada, porque é um livro com atividades. É Arte Brasileira para Crianças, sem artistas e atividades para você brincar. Da editora Cobogó. Olha só. São quatro autores. Tem um textinho aqui embaixo, atrás, no caso, da Ana Maria Machado, que escreve o seguinte. Já é quase um lugar comum dizer que a arte existe, porque a vida apenas não basta. Todos precisamos desenvolver uma sensibilidade estética, que nos permita conviver com a arte, seja como criadores ou como apreciadores de obras alheias. E quanto antes, essa possibilidade puder ser despertada melhor. Então, esse livro vai apostar em várias atividades lúdicas para trabalhar com a criança, vários estímulos ao desenvolvimento da criatividade e o estímulo à arte. O próximo é o meu primeiro livro dessa premiadíssima escritora infantil, que é a Eva Furnari. A edição que eu tenho é da Moderna, desse super livro premiado, o Drufs, que fala sobre diversidade, são os próprios dedos da escritora, pelo que eu soube, e ela desenhou para fazer várias configurações de famílias diferentes. Olha só. E o último livro, que também é um livro infantil, é outro livro premiado, do Fabrício Valério, A Menina que Parou o Trânsito, da editora VIR. E a ilustração é da Bruna Assis Brasil. Eu já vi outras ilustrações dela e eu sou apaixonada. E esse livro está entre os melhores da revista Crescer de 2016 para 2017. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre os melhores livros da revista Crescer que eu tenho aqui em casa, mas aqui já vai uma dica para vocês. E aqui eu me despeço de vocês, nem vou me atrever a segurar os livros porque está muito pesado. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Obrigada!